E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 23 horas e 48 minutos, ainda dia 10 de abril de 2024. Desculpa, aqui eu tô tomando um suco aqui, tô rotando um pouco, perdão. E vamos reagir aqui a muitos acontecimentos importantes hoje do Brasil, tá? E temos muitos assuntos aqui pra trabalhar e essa notícia aí de capa que eu boto agora pra vocês, né? Felipe Neto desmascarado, a verdade apareceu sobre o que que Felipe Neto fez durante o período eleitoral e como ele agiu nos bastidores para perseguir a direita. Muitas informações vindo à tona, coisas de bastidores aí, coisas gravíssimas. Se prepara aí que eu vou trazer tudo pra você agora, tá bom? Vamos comentar aqui também sobre a direita que esteve hoje no pagamento europeu, botando pra quebrar, mostrando o que tá acontecendo aqui no Brasil. Então, o que que acontece? Tem muita coisa aí pra comemorar essa semana, fora a situação do Elon Musk, né? De tudo que tem acontecido. Tem essa situação aí também no pagamento europeu. A forma como a situação tá acontecendo no Brasil em cima do que a esquerda tá fazendo, né? Como a máscara da esquerda tá caindo a cada dia. Então, vamos reagir aqui a muitas notícias muito importantes, tá bom? Então, eu quero pedir que você deixa bastante curtida nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, tá bom? Quero agradecer e dar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Recebemos novos inscritos no dia de hoje, né? Cada vez mais aumenta aí o nosso grupo de apoiadores do canal e isso é muito bom. Lembrando, você que tá me seguindo agora, já tá aí no canal, não esqueça de apoiar o canal com as estrelinhas, que é importante. Tem o Vale Demais, tem o Superchat. E aqui, ó, bem grandão pra vocês o e-mail do link aí da vaquinha de apoiar o canal. Você que não apoiou o canal ainda, apoie. A sua ajuda é muito importante, tá bom? Pessoal, eu tinha dito que ia trazer o relatório hoje de todos os apoiadores do canal, mas eu não vou fazer essa transmissão hoje dos apoiadores do canal, até porque eu pretendo fazer um vídeo bem curto. Quero fazer um vídeo curto. Mas amanhã, sem falta, eu estarei fazendo aí o relatório de todos os apoiadores do canal, tá bom? E eu espero ver o seu nome nessa listagem também. Vamos aqui pra Escritura Sagrada, como eu sempre faço, é uma marca do nosso canal. Todos os nossos vídeos, nós iremos um pedacinho da Escritura Sagrada antes de entrar nas notícias do país, tá? E eu quero deixar um texto aqui pra você de Efésios. Efésios, capítulo de número 5, verso de número do 25 em diante. Capítulo 5 de Efésios, verso do 25 em diante, que diz assim, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes alimenta, a sustenta, como também o Senhor, a igreja. Gente, eu deixo aí pra vocês, dá uma meditada nisso aí depois. Efésios 5, do 25 em diante. Fortíssimo, fortíssimo. Vamos então aqui reagir às principais notícias do Brasil. O assunto da noite não é outro. É a decisão tomada hoje na Câmara, que foi mantido à prisão do Chiquinho Brasão, mas havia uma articulação para que o Chiquinho Brasão ficasse solto. Só que foi uma articulação meio envergonhada. Foi uma articulação dividida. Mas o próprio partido do Arthur Guira teve muita abstenção. Houve muita abstenção. O pessoal tinha questão de o pessoal votar contra a prisão do Chiquinho Brasão. O peso político que teria isso depois. O peso político que teria isso depois. Aí muitos tentaram optar pela abstenção ou por não comparecer. E, de certa forma, já se abster de forma indireta. Mas o que acontece aí, pessoal? Acabou. Eles fizeram toda uma programação para que não tivesse muita gente presente. Mas aí houve uma base do governo, Eduardo Paes, um monte de gente entrando aí para tentar empurrar algumas pessoas para estar presentes. E conseguiram a chamada maioria simples para conseguir manter a prisão do Chiquinho Brasão. Porém, isso dividiu muito a Câmara. Só que vamos ser sinceros aqui numa questão. O caso do Chiquinho Brasão é um caso controverso demais. Ele é acusado de ser mandante de um crime. Muitos parlamentares, até mesmo da direita, não quiseram carregar esse peso de votar para derrubar a prisão de uma pessoa que tinha feito algo tão grave. Mas a discussão na Câmara continuou sobre as prerrogativas de um deputado federal. Um deputado federal só pode ser preso, segundo a Constituição, se ele for pego no ato do crime ou depois da condenação e liberado pela Câmara. Há toda uma questão. E ele não foi pego no ato. Ele foi pego agora, depois de uma delação. Então, o que acontece? Não há aí o ato do fragante do crime como manda a Constituição. Então, muitos parlamentares acharam que permitir a prisão ou a continuação da prisão do Chiquinho Brasão seria o mesmo que manter aberta a brecha para o STF continuar perseguindo deputados e perseguindo a oposição. Então, muitos pensaram nisso daí e tentaram essa reação. Mas foi uma reação tímida porque é um assunto muito controverso. Tá, pessoal? Então, havia, eu disse para vocês, havia possibilidade de derrubar. E havia, acabou jogando essa questão aí. Agora, muitos deputados da direita votaram para derrubar, porque senão não teria derrubado. Porque a esquerda não tem força para ganhar nada. A esquerda não tem força para ganhar nada dentro da Câmara. E olha, pelo menos aí saiu algumas notícias. Só do PT, quatro deputados do PT não compareceram para votar. Inclusive, o Washington Quaquá, que é amigão do Brasão. Ele não quis ir votar porque queria a soltura do Brasão. Então, até deputados do PT, para tu ver como é a situação, agiram aí para manter, para soltar o Chiquinho Brasão, de certa maneira. Agora, o STF está aqui comemorando. Muitos queriam dar uma resposta para o STF. Mas dar uma resposta para o STF, no caso do Chiquinho Brasão, fica meio estranho, né, pessoal? Está aí, olha. Para a STF, manutenção da prisão de Chiquinho Brasão, era esperada e ajuda na relação entre os poderes. Tipo o STF dizendo assim, a Câmara ser totalmente sujeita ao que a gente quer toda hora, ajuda muito na nossa relação. Porque o STF acha que eles mandam e todo mundo tem que obedecer. A Câmara está começando a mostrar reações que não será mais assim. A Câmara está demonstrando reações que não será mais assim. Então, a tendência é a situação aí começar a mudar para essa situação. Vamos aqui para uma outra temática. Eu estou vendo aqui o pessoal da esquerda chorando ainda da APL e da fake news, mas é uma derrota aí que não tem para onde correr. É uma derrota enorme, gigante. Pessoal, uma notícia que vem aí. E é triste essa notícia, triste pelo que está acontecendo no Brasil. Vocês estão vendo o Elon Musk rasgando aí toda a perseguição que acontece no Brasil. Como o STF age em prol de um grupo político. E exatamente agora o Fux, o ministro que eu já respeitei o Fux. Hoje está difícil, mas eu já respeitei o Fux. O Fux toma uma decisão aqui que é um absurdo. Olha aí. Fux autoriza inquérito contra Nícolas Ferreira por chamar a Lugada Silva de ladrão. Gente, ladrão é uma das expressões mais mínimas que existe dentro da política de uma pessoa usar para alguém da oposição. O Nícolas Ferreira tem um fórum privilegiado que defende as palavras que ele diz aí dentro da Câmara. Ele não pode ser coisado. E o Fux se liberou um inquérito contra ele. O objetivo é apurar se o deputado cometeu crime de injúria. Pelo amor de Deus, ano passado, e direto, o Lugada Silva chama o Bolsonaro de mafioso, de bandido, de um monte de coisa. O Bolsonaro entra com um processo contra o PT e nada acontece. Agora, chama o Lugada Silva de ladrão, que todo mundo sabe o que o presidente do Brasil é. E, de repente, há um processo aí aberto. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse processo não vai dar em nada. Ninguém vai caçar o Nícolas Ferreira porque chamou o Cachaceiro de ladrão. Agora, com toda certeza, vão tentar condenar e impor uma multa. Essa é a questão. Mas caçar, não vão caçar o Nícolas Ferreira por causa disso. Mas que é um absurdo. Isso vocês não têm a dúvida que é. Pessoal, agora eu quero comentar com vocês aqui rapidamente sobre dois pontos aqui. Primeiro ponto, muita gente está comentando, e é verdade, não tem como correr, que os Twitter paguem e também o que está acontecendo no Brasil, a forma como a direita está recebendo tudo o que está acontecendo aí, a queda da popularidade do atual presidente por causa dos preços também, vai impulsionar que a manifestação no Rio de Janeiro no dia 21, que será no domingo, sem ser esse, o outro domingo, vai estar agotado o domingo. O Rio de Janeiro deve ter aí, eu posso chutar para vocês em torno de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas devem comparecer no Rio de Janeiro. E isso daí demonstra a indignação do povo, que as verdades que estão aparecendo, e o governo do PT afundando. Olha essa matéria aqui do Gazeta. A Gazeta traz o seguinte aqui, olha. Escândalo do Twitter, Fag, e alta nos preços dos alimentos podem impulsionar ato para o Bolsonaro. O ato já seria grande de qualquer maneira, mas diante de tantas revelações, como a coisa está ficando quente, o interesse do povo novamente aumentando pela política, o pessoal entendendo aí a batalha que está acontecendo no Twitter, isso aí levanta o interesse sim. Marcado para o dia 21 de abril, o novo ato em apoio aos presidentes de Bolsonaro pode fazer centenas de milhares de manifestantes voltarem às ruas. Olha, centenas não, eu acredito que terá mais, mais de 1 milhão de pessoas. Eu posso botar para vocês em torno de 1 milhão a 2 milhões de pessoas, tá? No posto 5 aí de Copacabana vai bombar, tá pessoal? E ainda mais diante do que está acontecendo. Eu estou vendo a Carol aqui dizendo, aí eu vou, já estou dentro. E com certeza o ex-presidente Bolsonaro deve usar a mesma estratégia de trazer caravana de tudo que é parte do Brasil. Então aí, meu amigo, se sair caravana de parte do Brasil, vai bombar mais ainda. Se for só o Rio de Janeiro, já vai dar um caldo grosso aí e vai encher. Pessoal, o MP, o Ministério Público, que está na mão aí com certeza da esquerdalha, usando de todas as maneiras para perseguir, acaba de tomar uma decisão que é pura perseguição, todo mundo sabe disso. E olha, está aí, MP junto ao TCU quer suspensão de contratos do governo com a empresa de Musk. Olha só, gente, então querem a suspensão dos contratos? Que absurdo. O Ministério Público atua junto ao Tribunal de Contas da União, defendeu nessa quarta-feira a suspensão de qualquer contrato firmado entre o governo federal e a Starlink, empresa da internet, para o satélite do bilionário Elon Musk. O subprocurador, Lucas Furtado, pediu a corte de contas que solicite o clarecimento da União sobre a existência desse contrato. Olha, isso aí é perseguição pura, né? Perseguição pura ao Elon Musk, tentando aí eu enfraquecer aqui no Brasil. Agora, eu quero ver aonde que eles vão conseguir aí Starlink, alguma internet que chegue até os cantões da Amazônia, aquelas ilhas distantes, chegar do Pará, um monte de ilha. Olha, aquela região cheia de ilhas, cheia de cantos. Eu vou dizer para você uma coisa, só a internet, o satélite, poderia cobrir todo aquele pessoal. E eu vi aí várias embarcações que navegam nos rios, nas regiões da Amazônia, já usando a Starlink. A pessoa dentro do navio, dentro da balsa e assistindo internet, usando o quê? A Starlink. Agora, tem os colégios também, o governo tinha feito esse contrato. O próprio Ministério da Educação fez toda uma preparação para usar a internet do Elon Musk. Agora, vão tirar, vão tentar impedir isso. Que absurdo, que absurdo. Vamos ficar atentos aí. É uma forma de tentar retaliar o Elon Musk, mas não vai conseguir não, tá? Esse tipo de coisa, com toda certeza, não terá o efeito que o pessoal espera. Vamos aqui, vamos aqui, vamos reagir um pouco mais aqui a algumas outras notícias. Eu quero já entrar para a notícia que está bombando hoje na internet, que está todo mundo comentando, que é o documento liberado aí pelo Michael Schoenberg e outros comentando sobre as ações do Felipe Neto. É isso aí, sabe quem é o Felipe Neto? O menino que imita a Foca, né? Felipe Neto, o perseguidor da direita, o que se ajuntou com a esquerda para perseguir a direita. Então, documentos liberados aí pelo Michael Schoenberg demonstra que a participação do Felipe Neto, a perseguição da direita, foi muito mais do que vocês podem imaginar. E isso aí já abre uma teia, tá pessoal, de informações de coisas que estariam acontecendo por baixo, que atinge a mídia e atinge vários influenciadores da esquerda. Tá aí, ó. Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, né? O jornalista revela que o executivo da plataforma tentou promover encontro entre o YouTube e o chefe de segurança da rede social. O Felipe Neto teve informações privilegiadas, influenciava direto a diretoria e quem ele mandava perseguir, o pessoal ouvia e perseguia. Olha aí, é liberado e-mails. Eu não vou passar tudo aqui para você porque o assunto é extenso, mas eu quero deixar para você aqui o link. O link está aí. Essa é uma matéria escrita pela Revista Oeste, mas essa matéria está no Twitter também aberto para quem quiser assistir, que demonstra o absurdo. Tá aí, ó. O YouTube Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter. De acordo com informações publicadas na noite dessa quarta-feira, pelo jornalista Michael Schellenberg, Eli Vieira e Davi Agape, a publicação atualiza o caso do Twitter Spal Brasil. Estão trazendo mais, hein, gente? Estão expondo, estão expondo as vísceras, a podridão aí que aconteceu nas eleições de 2022 e antes disso. O trio revela que um funcionário seno da plataforma teria proposto um encontro entre Felipe Neto e Orr Hots, chefe de segurança da rede social, em junho de 2021. De acordo com a publicação, o Covid ocorreu em meio ao contexto de sanções impostas. Pega a moderação do conteúdo no Twitter ao jornalista Álvar dos Santos, hoje exelado nos Estados Unidos. Pega o que estão mostrando aqui, tá? O Felipe Neto tinha pedido ao diretor de segurança uma especial atenção para tentar cortar as contas e o alcance do Álvar dos Santos. É um absurdo, tá, pessoal? Uma perseguição direta, que ninguém sabia o que estava acontecendo, mas o Felipe Neto mexendo os pauzinhos internamente para aferrar tudo, né? Para perseguir a oposição. Vamos aqui? Deixa eu botar esse negócio aqui que toda hora sai quando eu tento abrir. Olha isso aqui. Além de YouTube, cabe eleitoral do então candidato Luiz Inácio Guadalha Silva, Felipe Neto é fundador do Instituto Vero, uma organização. Vero quer dizer verdade, né? Mas não tem nada de verdade, não. Isso é mentira pura. Verdade é o que vocês estão sabendo agora. O Instituto Vero é fake news. Uma organização não governamental, parceira do Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, e, ó, recebe dinheiro do TSE. Não tenho dúvida disso, tá? A instituição também patrocinou recentemente eventos do TSE contra a desinformação. Chefe de Políticas Públicas do Twitter pede atenção especial ao conteúdo de Álvar dos Santos e ao possível encontro com o Felipe Neto. Então, aqui, tá tudo marcado, né? As reuniões que estiveram, né? O acordo que fizeram, tá aí, ó. O jornalista escreveu. O jornalista tem sido muito problemático para nós do Brasil. Alertou o Galo em referência à Álvar dos Santos. Ele insiste em postar coisa muito controversa sobre a Covid-19 e outros conteúdos abusivos. Então, tá aí. Felipe Neto, uma perseguição. Agora, para o executivo Hot, envolvido na decisão de banir a conta do presidente norte-americano Donald Trump, deveria banir o perfil também do Álvar dos Santos. Então, começaram aí, né? Banindo uma conta atrás da outra. Na época, a decisão de Hot de não apagar o tweet da Álvar dos Santos irritou o Felipe Neto. O YouTube defendia, na ocasião, o lockdown e outras medidas sanitárias. Na verdade, ele subiu aí o tom pedindo alguma coisa contra a Álvar dos Santos. O cara afirmou que Felipe Neto criticava fortemente o Twitter pelo que considera iniciada da nossa parte em aplicar nossas regras sobre Covid. Olha aí, olha só isso aqui. Ele está bem bravo, informou, referindo ao Felipe Neto. De acordo com o e-mail, Galo menciona que o YouTube estava ficando cada vez mais barulhento. O receio do executivo, segundo informações dos arquivos do Twitch, era de que as conversas privadas entre os três fossem divulgadas. Olha, eles não queriam que as conversas privadas viessem à tona. Talvez fosse uma forma de o Felipe Neto chantagear o pessoal aí para continuar fazendo o joguinho dele. Mas não adiantou. Agora está todo mundo sabendo o que eles fizeram no verão passado. Né, pessoal? Está aí. Ao analisar os jogos e os e-mails, os jornalistas concluíram que houve acesso privilegiado ao influenciador para fazer lobby de suas causas dentro do Twitter. Em seguida, Galo convida a Routes para mais uma conversa com o Felipe Neto. Olha, Abreás, embora haja algum risco, nós, a equipe de comunicação, queríamos ver se você estaria aberto a uma conversa em óbvio com ele, para que ele sinta que foi ouvido. Mas por quê? Porque o Felipe Neto não estava só o Felipe Neto. Ele estava aí por trás dele o governo. Estava o Luiz Inácio Gordacilmo, não era governo, mas estavam aí representantes do TSE. Vocês lembram que na época do Barroso, o Felipe Neto fez um contrato com o próprio TSE. Com o próprio TSE. Ele fez campanhas contra desinformações. Começou a ser ousado. Foi até para a ONU. Lembra que o Felipe Neto foi para a ONU? Todo empoderado pelo STF, pelo PT, para fazer isso aí, para perseguir a oposição e fazendo tudo de forma canalha e por debaixo dos panos. Se você me disser que está uma conversa de alto valor para eu participar, faço prazer. Isso aqui é uma outra pessoa que eles marcaram aí para... A postagem da Água do Santo em relação ao convite fazia referência a uma parada cardíaca que o jogador de futebol Christian Eriksen sofreu. Muita gente começou a comentar sobre essa situação aí. Apesar de classificar todas as narrativas a respeito da parada cardíaca, como desafiadora, Rote explicou que as políticas do Twitter não cobre especulações a respeito do estado de saúde do indivíduo ou efeito colaterais individuais em potencial vacinação. Ele acrescentou que era contra o jogador... Em contrapartida, o jogador não foi vacinado e afirmou que o tweet de Santos era enganoso. Diante disso, Rote recomendou a suspensão da conta de Água do Santos por causa de outra violação. Rote também se mostrou preocupado com a vitória judicial temporária do jornalista na conta, a censura do youtuber, que ele tinha vencido e botou o Terça Livre de volta no ar. Está aí, a equipe do tweet analisa o caso e compara a Água do Santos e a Alex Johnny, que também ficou bloqueado nos Estados Unidos e depois voltou. Os consultores jurídicos, Isênio, Rafael Batista e Diego Lima, de caldo, emitiram um parecer sobre a Água do Santos e sobre a proposta de uma possível encontro com o Felipe Neto. Eles recomendaram deixar o sistema de contagem de violações seguir sem curso. De acordo com os arquivos, os especialistas estavam preocupados em relação à bordagem da suspensão de conta no Brasil. Para eles, os tribunais de instância inferior iam favorecer os perfis bloqueados e não a rede social. Ou seja, aqui eles estão comentando sobre os tribunais de instância inferior. Agora, os tribunais de instância superior, todo mundo sabe o que estão fazendo, né? Mesmo assim, Batista e Caldas acusaram a Água do Santos de manipular o sistema do Twitter e CIS com a intenção de espalhar desinformação. Agora, quem estava manipulando tudo era o Felipe Neto por trás. Por fim, a dupla jurídica afirmou que o CIS podia tirar vantagem das decisões do Supremo Tribunal e pegar a suspensão de uma das contas do Águia do Santos, além de aproveitar matérias midiáticas que corroboravam o perfil teórico da conspiração do jornalista. Está aí, ó, uma jogada suja, né? Que eles fizeram para derrubar e para ganhar pontos com o STF. Olha, por isso que esse pessoal foi. Está aí, ó, não podemos confiar no Felipe Neto. Batista e Caldas enviaram um outro e-mail em 15 de junho, né? Em que pedem para que o possível encontro entre o El e o Felipe Neto não ocorresse. Para ambos seria um risco para a nossa estratégia. Conforme o texto, o Felipe Neto é alguém em quem não podemos confiar completamente para manter uma conversa privada. Olha, eles estavam com medo aí de ser expostos no Brasil, pelos absurdos que fizeram, né? Pelas decisões que tomaram, mas estão sendo expostos agora. E o Felipe Neto acaba de reagir ao que aconteceu no dia de hoje. Eu vou trazer para vocês aqui essa reação que acontece aí agora pelo Felipe Neto para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento. Vamos aqui direto para a conta do Felipe Neto. Vamos primeiro para o pronunciamento do Felipe Neto. Felipe Neto tentou aí ironizar, tentar passar, dar uma de que estava por cima. Olha só. Vamos aqui primeiro para o Twitter, ó. Tem um certo bilionário incomodado comigo, né? Aí botou aí sobre a venção do Elon Musk. Ele botou a matéria do Mike Schalembert, né? Mas ele botou só uma foto. Ele não botou aqui o link para as pessoas irem, tá? Ele fez uma crítica aí. Outro botou aqui, ó. Tic Tac, Foquinha. Aí botou. Tic Tac para o que exatamente, Anta, né? Aí o que acontece? Está se sentindo muito poderoso porque tem o STF dando cobertura. Mas está expristo para todo mundo que ele perseguiu a oposição e perseguiu de forma suja. Para você perceber quem é Felipe Neto, na verdade. Agora, vamos aqui para você perceber como que era a situação do Felipe Neto. Porque quando o Elon Musk mandou toda a turma do X, né? Do Twitter, do antigo Twitter no Brasil, embora, né? Olha o que aconteceu aí, ó. Felipe Neto botou. Por favor, denuncie a conta abaixo. É alguém se passando por mim aplicando golpe nas pessoas. Aí ele botou assim. Com o Elon Musk, como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Aí pediu para denunciar um perfil que tinha aí do Felipe Neto. Pessoal, está aí. Daqui dá para tu ter uma ideia de como a entrada do Elon Musk no jogo acabou com a farra do Felipe Neto e da esquerda dentro do Twitter. É. A esquerda agora está correndo aí para tentar criar uma outra rede social. Eles estão tentando fortalecer uma rede social aí do dono, do ex-dono do Twitter, né? Estão tentando aí fortalecer essa nova rede social. Mas, na verdade, seja dita que não vai ter o efeito que eles estão esperando. Eles estão esperando muito efeito. Eles estão esperando grandes acontecimentos, mas não vai, não está acontecendo do jeito que eles estavam imaginando, né? Na verdade, está ficando contra a parede. Agora, vamos para um outro assunto aqui, que é um assunto que está bombando na internet. Está todo mundo comentando. Sobre a ida dos deputados para o pagamento europeu. Foi aí o Gustavo Gaia, a Bia Kisse, e também o Eduardo Bolsonaro. Se eu não me engano, foi esses três que foram para o pagamento europeu. E já no pagamento europeu, chegou o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, vários deputados da direita, tanto da Espanha, quanto da Itália, quanto o de Portugal, estão reagindo no pagamento europeu e deram forte apoio aos deputados que foram hoje contar o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos aqui, porque o Twitter está trazendo aqui os detalhes do que aconteceu no pagamento europeu. Vamos aqui rapidamente. Vamos aqui, vamos aqui. Isso aqui é um canal Sérgio Tavares, Espanha, né? Estamos agarmados com o que se passa no Brasil. Hermatete, eurodeputado espanhol. O Brasil já está numa ditadura. Estamos vendo medo no país. Com medo, não há liberdade. Olha aí, isso aqui, o pessoal reagindo aos deputados, os eurodeputados, reagindo. Olha aí, gravíssimo. Eurodeputado afirma que Brasil não é mais democracia e acusa de ser um fantoche de Alexandre de Moraes. Olha, são vários, tá, pessoal? Isso aqui é um outro, comentando também no pagamento europeu. Eu não vou postar vídeos, tá? Perdão aí, se alguém quiser, porque vídeos eu sempre caio numa armadilha. Olha aí, Robis Ruiz, né? O Brasil já não é uma democracia. Ruiz, conhecido por suas posições polêmicas, não poupou crítica ao presidente Luiz Inácio da Silva, alegando que ele é um fantoche nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e foi o que disse o Elon Musk, né? Que o Alexandre de Moraes tinha a Lula da Silva, né? Na coleira. Agora, se você perceber a forma como o Alexandre de Moraes conseguiu botar o Flávio Dino no STF, que foi decisão do Alexandre de Moraes, e a forma como ele conseguiu, junto com o Gilmar Mendes, botar o GONET na PGR e ainda botar mais uma indicação dentro do TSE que era o do Alexandre de Moraes, dá pra você perceber que o Alexandre de Moraes consegue tudo o que quer com o governo do PT. Tudo o que quer, tá? Quando houve aquela situação que uma parte do governo votou contra o Senado, né, sobre a questão da, esqueci, do voto monocrático, você viu que o STF rapidamente reagiu, foi pra cima do governo da Lula da Silva e ele baixou a cabeça, deixou o Gilmar Mendes e o Xandão montar nas costas dele e tá fazendo tudo o que eles querem. Fizeram tudo, tudo o que o Xandão queria, tudo o que o Gilmar Mendes queria, o governo atendeu exatamente tudo, demonstrando que há uma total subserviência, né, realmente do atual governo com o STF. Uma coisa absurda, coisa absurda mesmo, tá? Vamos aqui, continuar aqui nessa questão aqui, vamos aqui, porque os deputados estão aí no, ele comentando aqui sobre o que tá acontecendo no Brasil, vamos seguir aqui, deixa eu sair dessa, desse post, porque eu tô aqui na tag sobre o pagamento europeu, tá bombando, tá, pessoal? Tá bombando aí o que os deputados fizeram, aqui o Doutor Garcia comentando, a Zembeg, meus cumprimentos ao amigo deputado Gaia, que lavou a alma dos brasileiros, ao corajoso, né, expor o pagamento europeu que o Brasil vive. Tá aqui, ó, o Gaia fez um discurso, né, ele tá aqui nessa, sentado aqui, ó, do lado da Bia Kisse, e ele fez um discurso aqui no pagamento europeu, Eduardo Bolsonaro tá aqui sentado também, né, contando o que tá acontecendo no Brasil. Gente, a coisa tá andando, e eles tão chegando, o pessoal já sabe o que, o que aconteceu. Tá aí, o próprio Gustavo Gaia comentando, né, ó, o mundo saberá, aí minha fala sobre a ditadura que acontece no Brasil. Então, vou dizer pra vocês uma coisa, é muita gente reagindo aí, ao que os eurodeputados tão comentando, olha aí, ó, é, a imagem da, da comitiva junto com outros deputados. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, diante do que aconteceu depois que o Elon Musk botou pra quebrar e tá botando pra quebrar no Twitter, né, pra onde os pagamentários do Brasil tão indo, o pessoal já sabe o que tá acontecendo. O pessoal já sabe que tem uma perseguição à direita no Brasil. então já tão chegando e todo mundo já sabe o que tá acontecendo e já estão fazendo os seus pronunciamentos. Então, olha, isso é muito bom, a gente tem que comemorar, porque nós esperávamos que isso acontecesse, esperávamos, sonhávamos que isso acontecesse e aconteceu. Furamos a bolha do Brasil, né, o mundo agora tá vendo, tá olhando pro Brasil, vendo o que tá acontecendo aqui e devemos aproveitar esta onda, porque, olha, vamos ser sinceros, toda onda, toda onda, ela começa, ela sobe, ela tem o seu período de maior intensidade e depois ela dá uma descida. Então, o que acontece? Isso é uma onda que tem que se aproveitar, tem que saber aproveitar essa onda, pra que essa onda não perca a sua, a sua potência, o seu ímpeto, ok? Então, não podemos deixar essa onda passar, tem que se aproveitar essa onda para pressionar os poderes e conseguir as mudanças que são necessárias a acontecer. Agora, hoje o Supremo, o Supremo fez aí um, hoje apareceu, tiveram, tiveram reunião no STF pra resolver uma outra das questões, eu comentei com vocês aqui um pouco do que disse o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes pediu as falas como decano para reagir o que disse a Musk, mas vários outros ministros do STF também reagiram e eu quero passar pra você essa matéria que eu não vou passar toda porque é uma matéria um pouco grande, mas tá aí, o que os ministros falaram do Diego Musk na abertura da sessão do STF, o presidente da Costa, o Gilberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes de uma mente criticaram os ataques do dono da rede social X, olha aí, o Gilmar Mendes eu já mostrei pra vocês, hoje, quem me assistiu viu o que que o Gilmar Mendes disse, mas não foi só o Gilmar Mendes não, teve outros aí também, Gilmar Mendes disse que as agressões contra morais ofendem todos os magistrados, vou passar direto o que eu já comentei, sem citar o nome de Musk, o ministro afirmou que toda e qualquer empresa que opera no Brasil deve seguir a constituição, porém, eu comentei com vocês que os ministros do STF também tem que seguir a constituição, não é só os outros não, aí ele botou aqui, continuou, acredito que é manifestação, agora vamos pra outro caso aqui, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, concordou com o Gilmar Mendes e afirmou que por trás da alegação de liberdade de expressão, existe um modelo de negócio que vive do engajamento, o ódio, a mentira, os ataques às instituições, trazem mais engajamento, infelizmente, do que o discurso moderado e a notícia verdadeira, esse é o drama que todo mundo está enfrentando, isso é mentira, isso é fake news do Barroso, eles estão querendo criar a narrativa que o Gilmar Mendes que está defendendo a liberdade no Brasil apenas para criar barulho e manter a rede engajada, isso não é verdade, o Gilmar Mendes que acaba até perdendo muito quando defende coisas assim. Alexandre Moraes, durante a sessão, Moraes agradeceu o discurso do decano e comentou sobre a liberdade de expressão, abre aspas, tenho a absoluta convicção de que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira e as pessoas de bem sabem que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, sabem que a liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia, sabem que a liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. Olha só, sabem também que liberdade de expressão ou ser ministro do STF não é um poder para você fazer tudo o que você quer, botar na prisão quem você quer, impedir que as pessoas saiam da prisão, o pessoal sabe que o Alexandre de Moraes está abusando da sua autoridade há muito tempo. Olha aí, então foi basicamente esses três aí que fizeram os comentários que saíram, mas daqui a pouco tem mais coisa aí que eu vou passando para vocês assim que sair. Agora, é uma vergonha, né? Agora, há uma ação que eu contei para vocês ontem que o Tófug ia botar para a votação uma medida sobre sobre uma questão de regulamentação da internet. Porém, o STF deu uma recuada aqui numa outra questão também referente à internet. Está aqui, ó. Supremo pauta caso que vai decidir se juiz pode tirar a rede social do ar. Supremo pauta, eles vão pautar, a ação foi proposta pela Cidadania por causa de ordens que suspenderam o WhatsApp. julgamento virtual inicia no dia 19 e pode mudar o marco civil da internet. Então, eles estão tentando mudar essa questão. Vou botar para a pauta. Então, agora, o debate está em cima do Elon Musk, isso pode modificar uma possível postura. Agora, vamos ser sinceros, uma decisão de um único ministro tirar uma rede social que atende milhares ou milhões de pessoas no Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não deveria ser dessa maneira para tirar do ar uma rede social. Isso aí deveria ter o dedo de diversas pessoas, de diversas pessoas que, com toda certeza, a coisa seria, teria um outro patamar. Essa é a verdade. Pessoal, vamos aqui agora para o Twitter do Elon Musk. O Elon Musk acaba de postar um Twitter com o Príncipe, o Príncipe, que é deputado federal, esqueço desse nome dele, mas está aqui para vocês dar uma olhada rapidamente. Vamos aqui. Ele acabou de postar algumas coisas agora. O Elon Musk comentando aqui sobre isso. Crítica do X verso é legal. O Elon Musk postando aqui, fazendo um comparativo, se passar um dia sem que isso aconteça, realmente algo está errado. Comentando aí sobre ter críticas no X e essa movimentação toda. Vamos aqui. Ele comentou sobre isso aqui também. Isso aqui é outra questão que ele comenta nos Estados Unidos. Olha aí, sobre o Twitter Fag Brasil, quem está muito atento ao que está acontecendo. Olha isso aqui. Desculpe por isso. É nossa principal prioridade estabilizar os espaços para grandes públicos internacionais. Comentando aí sobre o que está acontecendo. Está tendo uma discussão aí, um momento que se abre no Twitter para o pessoal discutir e discutiram sobre o Twitter Fag Brasil. Vamos aqui. Esse aqui vocês lembram, o Vivek, que é... Muitos comentam que ele pode até sair como vice do Trump. Eu acho difícil. Mas vamos aqui porque tem coisa aqui sobre o Brasil também que ele postou há poucas horas atrás. Está aqui, o Príncipe Augusto Felipe. Ele postou esse áudio aqui do Felipe comentando aí no inglês e comentando sobre a perseguição do STF, as perseguições que aconteceram nas outras redes sociais. Ele faz um convite às outras redes sociais também a fazer alguma coisa. e ele comenta sobre o que Agamansky está expondo. O Felipe, o Príncipe, reagindo aí, Agamansky postou, botando aí, true, verdade, o que ele está dizendo é verdade. Então, demarcando isso aí também. Vamos aqui que tem mais uma coisa aqui sobre o Brasil que ele demarca aqui. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que está no... Sim. Ele bota aqui um negócio sobre o algoritmo, tá, pessoal? Isso aqui que ele botou sobre o algoritmo. Ele disse o seguinte, X atualização do algoritmo em breve com mais barges e menos clickbait. Ou seja, ele vai botar canais e vídeos que têm mais adesão, né, para aparecer mais, que vai acabar esses canais de certa maneira crescendo, mas vai fazer gerar as notícias mais rapidamente dentro do... do X. Olha, eu estava aqui no resposta. Tá aqui, ó. Ele botou no principal a capa. Aqui está a questão do X, né? E ele reagindo aí o que aconteceu. Isso aqui eu já comentei com vocês hoje. Ele soltou essa resposta aqui para o Brasil, né? E botou um arquivo grande. X respeita as leis do Brasil e de todos os países que atuamos. Quando recebemos uma ordem para infringir a lei, devemos recusar. Muito bem. Deve recusar mesmo. Pessoal, essas são as notícias envolvendo o Brasil. 40 minutos com vocês aí só de notícias envolvendo o Brasil. Eu vou fazer aqui agora, eu vou parafrasear algumas notícias internacionais com todos vocês e eu quero pedir que você deixe curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Estamos com uma audiência muito alta aqui. Eu quero agradecer todos o carinho da audiência. Quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tá bom? Não esqueça, antes de sair, deixa curtido e, ó, apoie o canal com a vaquinha, vaquinha de apoio ao canal, você que não apoia, apoie, que é muito importante. Vamos aqui para algumas notícias internacionais que estão acontecendo agora e sacudindo o mundo nesse momento, né? O Joe Biden acaba de fazer, de reafirmar o seu compromisso com Israel. Joe Biden está pressionado aí, né, por várias pessoas que sem abandonar Israel e ele está perdido, ainda mais num período eleitoral. Joe Biden disse, o nosso compromisso com a segurança de Israel contra essas ameaças do Irã é inflexível, tá? O presidente americano sublinhou que prometeu a Benjamin Netanyahu fazer todo o possível para proteger a população israelita. Então, o Joe Biden anunciando o apoio a Israel diante de toda a perseguição que Israel está sofrendo. Agora, há informações que estão correndo que o Irã disse que nas próximas quarenta e oito horas, tá? Nas próximas vinte e quatro a quarenta e oito horas, estará fazendo um ataque contra embaixadas de Israel ou contra bases de Israel. Vamos aguardar. Eles estavam escolhendo aí os melhores alvos, esperando a forma de fazer o maior estrago possível contra Israel e vamos ver o que vai acontecer aí nesse momento. Pessoal, uma das notícias mais comentadas hoje no mundo foi o anúncio aí que pelo menos três filhos do líder do Ramaz morreram em Gaza, tá? Morreu filhos, três filhos e também neto. Não sabemos se é verdade, não dá pra acreditar em tudo que ele diz. No momento que o líder do Ramaz soube da morte de seus filhos num ataque israelita em Gaza, que Deus facilite o seu caminho. Ismael Ranié disse que seus filhos e netos estavam a visitar familiares no campo de refugiado de Chati quando foram atacados. Ele subiu que o grupo terrorista não retiraria suas exigências que incluem cessar fogo permanente e o regresso dos palestinianos deslocado das suas casas. Então, diz ele que perdeu três filhos e netos num ataque que aconteceu de Israel. Não sabemos, tá? Se aconteceu dessa maneira, pode ter acontecido de outra maneira, pode ter sido num túnel que também foi bombardeado, mas ele tenta comentar que estavam dentro de uma área protegida para aumentar a narrativa que Israel teria feito algo ilegal, o que ele está tentando botar. Agora, acaba de sair uma informação sobre a questão da negociação. Eu não acredito que vai acontecer a negociação entre Israel e Ramaz de cessar fogo, até porque está aqui, negociação de cessar fogo e Israel Gaza, complicada, sem a lista dos reféns. Israel afirma que 133 reféns desde crianças e idosos permanecem em cativeiro. 36 deles foram confirmados como mortos, mas o Ramaz não forneceu informação sobre o paradeiro ou condição. Porém, o Ramaz acaba de anunciar que não tem 40 pessoas para entregar para Israel, não tem 40 reféns para entregar para Israel. É o que disse o Ramaz. Então, está estranho. Para onde foi essas pessoas? Todas morreram? Estão na mão de outros grupos terroristas? O que está acontecendo? Então, eu acho que se o Ramaz não mostrar exatamente o que tem na mão, vai ficar muito difícil um acordo de cessar fogo. Israel não quer fazer nenhum acordo de cessar fogo, mas vai ficar impossível que aconteça esse acordo de cessar fogo. Pessoal, nos Estados Unidos, os canais de direita estão comemorando e muito o anúncio que saiu do ex-presidente americano, Trump, para a campanha presidencial. Está aí, o anúncio para o Trump mais poderoso do ano. O presidente, claramente, Instituto Tom Kingstein, produz vídeos mais incríveis. Está aí o vídeo que saiu do Trump, junto, mostrando a força dele durante o período presidencial, mostrando como a América era grande, como era forte, como era respeitado, não teve guerra, ninguém atacou os Estados Unidos, ninguém invadiu a Ucrânia. Ele mostrando tudo o que aconteceu nesse período. Aqui está toda a narrativa do vídeo, dizendo que é um dos vídeos mais poderosos do Trump que está saindo aí as campanhas. Eu disse para vocês que ia acompanhar a campanha do Trump e estamos. Agora, acaba de sair uma notícia nos Estados Unidos, na página do Paul Serran, sobre o Alberto Fernandes, o ex-presidente da Argentina. Eu não vi essas notícias em alguns canais da Argentina, não chegou essa notícia aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos chegou. Está aí, o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, tem seus bens congelados e seu sigilo fiscal e bancário levantado. O líder socialista fracassado é acusado de corrupção. Estão acusando Alberto Fernandes de corrupção na Argentina. Parece que ele aproveitou para mamar o máximo que ele podia e o que esperar de um presidente da esquerda socialista como o Alberto Fernandes. Então, está aí a casa do Alberto Fernandes caindo e o pessoal sabendo dos atos de corrupção dele na Argentina. Essa matéria não vi aqui no Brasil. O pessoal está dizendo que viu no Jornal Nacional. Eu não assisti no Jornal Nacional hoje, então não vi. Mas ele viu. Ótimo. Pessoal, muito obrigado o carinho da audiência de todos vocês. 46 minutos de vídeo aqui com notícias nacionais e notícias internacionais. Amanhã estarei atualizando vocês sobre os principais acontecimentos. Estaremos fazendo o vídeo O Aconteceu Agora que a gente traz à tarde, um vídeo curto. E à noite estarei com vocês com as principais notícias do Brasil e do mundo. E à noite eu vou trazer o relatório de todas as pessoas que apoiaram o canal com a vaquinha. O Daniel pergunta sobre Hugo Cavarral. Vamos aguardar. Eu estou aguardando notícia do Hugo Cavarral. Eu tinha até uma coisa para passar para vocês aqui do Hugo Cavarral, mas eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou trazer uma informação envolvendo o Hugo Cavarral também. Pode deixar que eu trago amanhã. Tá bom, Daniel? Me aguarda para amanhã. Talvez eu traga essa matéria durante o dia. Tá bom? Pessoal, obrigado o carinho da audiência e de todos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar por Israel. Que Deus abençoe você. que Deus abençoe essa família. Uma ótima noite. Fui.